Olá, que tal abandonar as bebidas gaseificadas e sugos industrializados e substituir por refrigerante artesanal sem corante nem conservante? Consumida há milhares de anos por diversas culturas, a kombucha é conhecida como elixir da vida. Além de melhorar de vida ao cortar o refrigerante industrializado, outros benefícios merecem ser realçados ao introduzir a kombucha na dieta. É uma bebida probiótica milagrosa para a saúde, já que a levedura consome o açúcar e fornece vitaminas e sais minerais para o organismo. Além disso, aumenta a imunidade e regula o intestino. A kombucha virou mania na enxapada dos Guimarães e tem os mais variados sabores como abacaxi, hibisco, limão com gengibre, cidreira, maçã com manjericão e café. Vale a pena experimentar! Não é à toa que as abelhas são consideradas os seres vivos mais importantes do planeta. Elas desempenham um papel fundamental na manutenção do ecossistema da Terra. Por isso, um biólogo brasileiro desenvolveu uma ração para que os animais não abandonem as colmeias no período da estiagem. O pesquisador criou uma massa apelidada de bife. A receita caiu no gosto dos voadores e os produtores comemoraram a permanência do enxame durante a seca. O trufo do bife é que ele tem baixo custo. O valor total para cobrir os oito meses da estiagem é de cerca de R$ 20,00 por colmeia. Além disso, os ingredientes podem ser facilmente encontrados em farmácias ou casas de suplementos alimentares. Afinal, a receita milagrosa que conquistou as abelhas é composta apenas de albumina, extrato de soja, essência de baunilha e xarope de açúcar. Simples assim! Uma castanha do Pará por dia. Essa é a quantidade necessária para manter a saúde. Parece pouca, né? Mas apenas uma unidade de castanha concentra nada menos do que 400 microgramas de selênio. E um dos motivos desse alimento ser tão cultivado pelos especialistas em nutrição é porque ele fornece quase oito vezes mais selênio do que o recomendado. Por isso, a castanha é tão promissora na prevenção de várias doenças, entre elas o Alzheimer, que apaga a memória. Também existe a recomendação de comer a castanha antes das refeições, porque ela prolonga a sensação de saciedade. Com tantos pontos fortes, dá até vontade de se entupir, né? Mas segure a onda. A riqueza em selênio é bacana, mas só que abusar do mineral também acarreta prejuízos. Os mais comuns são mau hálito, unhas quebradiças e alterações na pele e no cabelo. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!